Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente Preciso conduzir um tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo descobrir o último momento Um tempo que refaz o que desfecho Que recolhe todo o sentimento E bota no corpo uma outra vez Prometo te querer até o amor cair doente Prefiro então partir a tempo de poder A gente se dispensar da gente Depois de te perder te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Antes não tivemos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encampado ao lado teu Apenas seguirei Como encampado ao lado teu Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei